Muito bem, joga o braço lá atrás, respira e assopra, de novo, respira e assopra, mais uma, respira e assopra agora voltando o braço, respira leve o braço, assopra volta, e mais forma bem, puxa a cabeça, segura lá em cima, força bem, força bem, segura, aí volta, puxa o joelho, segura, isso, respira, solta, respira, é, solta, porque a gente alonga a lombar puxando o joelho, respira, assopra trazendo o queixo agora pro joelho, vai lá, respira, vai, assopra, 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 vai, e volta, assopra, aí, muito bem, deixa as duas em cima mais alonga, uma só, flexiona, isso tudo, puxa a lombar, segura lá, flexiona o pé, vai se esticar, tudo aqui, ó, tá, aí, troca, aí a outra, estica, assim, isso, ó, aí, aí, volta, estica, estica, restira, assopra, aperta a mão no chão, traga, puxou, virou, olha pro lado contrário, olha pro lado contrário, aí, entendeu, troca, respira, puxa, o assoprando, e virou, olha pro lado contrário, segura lá, respira, assopra, de novo, assopra, assopra, e volta, puxou, os dois afastados agora, também pra lombar, puxa lá, vai se te pegar bem lá embaixo na lombar, respira, olha pra barriga, assoprando, vai, segura lá e fica, puxa, isso, pra quem trabalha muito tempo de pé, essa postura é boa, aí, louco, relaxou, segura aqui, sobe o quadril um pouquinho, mantém lá em cima, segura lá, muito bom, estica as tuas lá em cima, flexiona bem o pé, estica bem a pedra, isso, basta o que quiser na mão, aí, afastou, segura, segura, tá ótimo, tá maravilhoso, aí, nós vamos fechar e dar o impulso pra sentar, hein, sentou, muito bem, você pode ficar sentindo, tá vendo, olha, alonga lá atrás, deixa as tuas perninhas assim, abre bem o ombro, respira, assopra, de novo, assopra, mais uma, assopra, vira, segura lá, desce as perna, as duas, só vira pro lado, isso, e abre o tom, olha lá então, isso mesmo, estamos alongando o ombro, aí, voltou, troca o lado, vai lá, olha lá em cima, aí, aí, volta, estica, assopra, me chamava de bonequinha de pano, me chamava, a bonequinha de pano, aí, alonga, segura, segura, subiu, respira, assopra, pro outro lado, desceu, segura, isso, isso, estica e volta, mãozinha lá na ponta, ó, aqui embaixo, vai lá embaixo, isso, ó, braço lá atrás, subiu, segura lá, aí, subiu, mãozinha lá atrás, segura, fica um pouquinho, respira, assopra, assopra, de novo, aí, muito bem, pode montar o braço, traz a perna aqui pro meio, ó, subiu, vai lá na frente, vai lá, galera, subiu, troca de lado, respira, sopra, aí, boa boletinha, pega na pontinha do pé, puxa, respira, assopra, assopra, vai lá embaixo, segura, respira, esse é dolorido também, mas ele ajuda a alongar bem a coluna, respira, olha pra cima, assopra, olha pra baixo, vai de novo, você percebe que quando você vai ficando na posição, vai parando de doer, aí, muito bem, ó, essa perninha aqui vai lá atrás, esticadinha aqui, ó, tá, e essa fica na frente, isso, vai lá na frente, isso, segura, flexiona, flexiona o pé da frente, não deixa ele ficar mole, isso, gente, segura, aí, essa perninha puxa, isso, ó, caraca, deu um nó, ui, 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 isso mesmo, ui, muito bom, voltou, ai, troca de lado, esticadinha, ui, esticadinha, ui, como eu consigo, ui, a gente faz ginástica, não, mas é que eu faço isso desde os quatro anos, é, ginástica olímpica, é, ginástica olímpica, aloca, 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 se você começar agora, você vai fazer, exatamente, se começar a alongar agora, consegue, e é bom pra quem joga basquete, tem um bom alongamento, viu, que aí vocês pegam a bola lá longe, aí, puxa lá atrás, ai, caraca, vai, 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 pode passar, cara, pode passar, tem um lado que é melhor que o outro pra gente, tá, o meu é o esquerdo que é o bom, o direito que é o ruim, aí, volta, subiu, volta na borboleta, segura lá, balança essa borboleta, isso, relaxa, ó, na pontinha do pé, estica lá, abre pro lado, sobe o braço, aqui a gente mistura alongamento com yoga, tá, respira, coça o braço na cabeça, não a cabeça no braço, isso, muito bom, voltou, respira, assombra, até onde tá, tá ótimo, pega lá na ponta do pé, estica, subiu, segura, aí, volta, muito bem, respira, a próxima postura seria abrir a turma, não vou fazer isso, tá, fecha, fecha, segura aqui, na posição da sereia, respira, assopra, e ovo, essa é mais gostosinha, aí, troca de lado, outra, todas, nós somos sereias, aviões, a gente pousa, a gente não pisa, né, segura, ai, ai, que delícia, ó, já tô aqui, vem pra cá, segura, e aí, respira, assombra, puxa, calona, segura, ai, ai, vai, força, respira, Associa Novo Associa Muito bem, volta, volta, volta Alonga lá na frente Desculpa lá Ó, deixa o ombro fazer isso, tá? Passa ele lá pra trás Estica bem o braço Aperta o bumbum, respira E associa, olha pra baixo Aperta o bumbum, respira Associa De novo E aí em casa, aperta o bumbum Aê Põe o pezinho lá Segurou Aproxima a mão Do joelho das mãos Respira, arrebenta o bumbum Associa, encaixa Queixem bem O pescoço que ele tem Vai lá, de novo E vai Vai Mais uma Vai E a última Aí Ó Subiu Fica aqui ainda Olhando embaixo Gruda uma perninha na outra Tira só a direita Sobe Sobe Joelho pro lugar do outro E agora vamos esticar a perna lá em cima Segura lá Vente a barriga Voltou Agachou Respira Respira Para a soca De novo De novo De novo Subiu mais uma vez Puxou Esticou Fica lá Fica lá Voltou Abaixou de novo Respira A soca De novo A soca Muito bem Subiu Afasta só um pouquinho a perna Cotovelo do joelho Segura lá Respira A soca Encaixa o quadril Respira Desencaixa A soca Encaixa Aquela música do Do John Encaixa 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 Rebólica Subiu Respirou Assoprou De novo Respira Suba Braço abre Respira Olha lá o braço Suba lá pra trás Importa E vai o outro lá atrás Respira Solta De novo Mais uma Segurou Namastê Isso aí Duas sexta-feira Pra todo mundo É quarta Mas você é sexta Bom feriado Segunda-feira Estamos de volta Na nossa praça Isso aí A gente fazia uma foto Junta todo mundo aí Junta todo mundo Fazer a foto Nunca mais Olha a foto Olha a foto Olha a foto É